Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Eu falo sobre meus one-taps. A gente subiu com o Cat, cuidado. Embaixo do Cat, peguei dois, C4 embaixo do Cat. Linda bigode. Vão abrir, vão abrir, vão aqui também. Cuidado em cima, pode ter descido. Não, desceu não, desceu não. Não, desceu não, por favor. Não tá fora. Não tá fora. C4 dropado embaixo do Cat. Tô bem safe no C4, tipo. Tá fora, fora, base CT. Tá fora, fora, base CT. porta, casinha 1 não tem ninguém, não tem nada fora deixa eu olhar a montanha é, não tem nada montanha tem T1, T1 marcando ele já me viu, vou rotacionar casinha 1 ele viu eu no secret peguei casinha vou jogar com o bigode aqui na rampa tem eu fora pegou montanha? aham vou fazer uma H na porta puxando a grada B, rádio vou descer adianta ai Jack 10 life, 10 life aqui é meu, rampa é minha tava com ainda tava com ainda abre a B, abre a B peguei peguei bora tira velho tira que não chegou tira você na B o bigode pode estar passando não, não passou bem ele molou errado? ai apareceu na hora que saiu ai na porta no buraco da porta mais amarelo entrou, 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 entrou que isso fiz uma HE na metal ai molotovado queimou achei que eu não tava disposto porta olha a casa, olha a casa porta deve estar no cantinho tem mais um comigo entrou mais um porta eu não imagino nossa eu acho que é os dois eu acho que é os dois eu acho que é os dois esquerda, 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 embaixo voou ai ali tava ali se round é boa é ficar parado no bomb pegar um pezinho aqui na B alguém dá um pezinho na B vai em circuit também vou fora deixa eu deixar no pé acho que eu vou descer a circuit então quem der o pé é eu vou pra a então miolo bastante dois porta pegando a smoke eu tô tem alguém olhando aqui corta você vinha, prepara pra abrir porta aham, tá pegando a boca smokearam desmoquei, desmoquei nossa nem fico atirando lá vou olhar a terra dois miolo ainda dois miolo ainda cuidado pra passar fora uhum peguei troféu tem mais um T4, morreu peguei troféu passando rampa fora não vi nada eu desci B já eu também tá bom eu nem vou descer então pode me peitar o CC eu abro a porta tá aqui, tá aqui, tá aqui miolo aqui vou abrir a porta pegar ele eu tô miolo aqui merda velho que nadeira tá aí, tá aí CC boa e aí todo mundo pistolzinho agora dá pra dar clear de cause ah, eu nunca usei isso cara não curto muito eu posso abrir porta na mira aqui eu tô respawn vamo eu vou fazer isso eu vou abrir na mira vem vem mais um comigo só e vai três casa aí na correria e vambora eu vou porta eu tô indo casa eu e vocês vêm a porta vocês vêm três casa então eu não vou conseguir quatro eu não vou ter vamo eu não vou com o merda é vamo casa, 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 casa vamo 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 cacau, vamo 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 Atenção de fogo! Atenção de fogo! Faz dois zoom! Azul, azul, azul! Ah, é com azul! Matou o scout, azul? Falta o terra aí Tinha uma montanha, não, montanha não, get fora Vou entrar a A aqui Ah, tá em cima da portinha Desceu, voltou atrás Tá na esquerda aí, bigode Esquerda abaixo, baixo, baixo Peguei a B rushando Onde? Deve ser o da A esse Pode ter entrado miolo esse Vou plantar Caiu Tá errada então? Não Você só jogou Cara, eu oferecia a bang, tu parou E depois tu comeu certinho Fiquei tipo, ué Cara, tá me ouvindo, velho Team play, a sinergia aí tá com Caralho, foi muito bom, velho Fui embora Fui embora Fui embora Ai abriu Ai abriu Que arma Boa Era esse Peguei embora Boa 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 Uuuu Mais uma, mais uma Esse clã aqui Esse clã aqui tá forte Boa 213 Vamo que vá Vamo pá Não tem, Vic Tamo fechado O top 1 do mundo Eu tenho adicionado aqui na Steam, mano Sabe quem é? Ah, esse aí Então onde é esse, cara? Ele não joga mais E é GG, easy, abraço Moleque, sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de pote MNR é bigode CSR é até bigode Maluco é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa, banga, ruxa, mata Puxa uma de gol e dá um tiro na lá